Fala aí meus queridos, tudo certo? Eu sou o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É, basicamente, hoje a gente tá voltando com a nossa série de Abrindo Baús Semanais. É, manos, lá no BFA a gente fez essa série e a gente tava, toda semana que a gente pegava o baú, a gente fazia uma série abrindo com todos os personagens, e aí eu falava pra vocês o que eu achava que era melhor equipar, o que que não era, se eu ia desencantar, se eu ia vender os itens, o que que a gente poderia fazer, se dava pra fazer um gold em cima disso, se dava pra, né, não sei, dar inúmeras possibilidades esses vídeos, além de ser bem informativos, eles acabam que dão uma luz pro pessoal que tá querendo interagir mais com o game, né, pessoal que fala, ah, como é que eu vou me equipar, então isso acaba que ajuda. Eu queria começar esse vídeo aqui pedindo pra você se inscrever no canal, obviamente, porque a gente tá com a meta de chegar a 20k esse ano, e se você puder ajudar, vai ser de imensa valia aqui pro canal, agradeço demais de coração, tá? Meu cachorro tá latindo, espero que não esteja muito alto, se eu tiver, peço desculpas. Segunda coisa que eu preciso falar, manos, estamos com dois personagens no level 60, é o Xamã, que atualmente eu mudei ele pra Healer, e eu vou explicar por que enquanto eu estiver abrindo o baú dele, e eu tô com o Maguinho, que eu joguei hoje de Mago Frost, Frost. Hoje vocês viram o vídeo que eu postei, né, eu tô gravando aqui depois que eu cheguei do trabalho, na parte da meio-dia eu já soltei um vídeo da DG que eu fiz desesperada pra poder rupar ele, e ao longo do que a série for aumentando, tipo, os vídeos forem crescendo, né, toda semana a gente vai fazer um vídeo, obviamente, outros personagens como o meu Warlock, como o meu Druida, como o meu Guerreiro, são personagens que eu pretendo passam, antes que eu vou começar a fazer conteúdo com eles, né, o Hunterzinho ainda tem que transferir ele pra Aliança, que ele tá aqui de infiltrado. E esse Paladino aqui eu quero muito pra ele, velho, porque o meu sonho é ter um Forjada Luz Paladino, vocês não tão ligados. Mas aí, conforme for evoluindo a série, os Chars vão ganhando level, e eu começo a acrescentar mais personagens na série abrindo baús, tá? Então, essa é a primeira do Shadowlands, é a primeira, eu demorei um pouco pra fazer isso, porque eu tava me situando, e mesmo assim vocês vão ver que esse vídeo tá um pouquinho pobre, tá? Eu vou começar o vídeo abrindo com o Mago, são só dois personagens que eu tenho pra esse primeiro vídeo aqui, o Mago e o Xamã, e eu aproveito e explico um pouquinho pra vocês como é que tá funcionando o sistema de baú essa semana. Desculpa eu ficar limpando a testa, é que tá muito quente o meu quarto, eu preciso fechar a porta por conta de barulhos externos e tudo, e o ventilador eu deixo no mínimo pra não interferir na gravação, então acaba que minha testa fica escorrendo e me incomoda um pouco, mas não deixem isso distraí-los, beleza? Manos, então, o que acontece? Fizemos uma pedrinha, aqui no Mostra, você tem recompensas à sua espera no grande cofre, compreta uma asmorra de pedra-chave mítica para desbloquear. Ah, não fala qual que é que eu tenho, né? Infelizmente, aqui ó, mas foi a única que eu fiz? Mais dois? Tadinho, tá até abandonado, mas até que foi bom, manos, porque eu tô uns 5, 7 de item level, e eu tinha uma pedrinha 2, aí eu fui e fiz essa pedrinha, a gente terminou no tempo ainda, foi bem legal, não sei onde que ela tá, né? Ah, é porque resetou, a minha pedra tá no baú, tá certo, eu tenho que abrir pra poder pegar outra, mas a gente fez uma pedrinha 2, vocês viram o vídeo, e foi muito 10, conseguimos fazer com pug ainda, manos, então, chega segunda-feira na parte da manhã, o pessoal tá como? Desesperado. Então, basicamente, a gente... Segunda não, terça, né? A gente tá com uns 5, 7 de item level, eu tô com a especialização de frost aqui, eu não peguei ainda... Eu ainda não peguei... Como é que fala? O lendário, que eu ainda tô em dúvida qual a especialização que eu vou utilizar. Deixa eu só pegar as missões da semana aqui, campo de batalha ranqueado, ó, isso aqui já é um estímulo pra gente poder fazer, e areninha escaramuças, cara, legal, velho, eu gosto quando a missão é fazer essas areninhas. E eu recomendo a todos os senhores, que quando vocês forem fazer, todo começo de semana, né, resetou, vocês vêm aqui em Oribus e pegam as missões, aí vocês pegam a missão de PvP, pega aquela missão que, se eu não me engano, fica embaixo de algum... Acho que embaixo disso aqui, aqui, ó, você tem que descer por aqui, por essas entradinhas, aí você pega a missão ali que vai te dar... É... Anima, né, pra você poder dar um pump naquela missão que você tem lá no seu... Poupar o seu renome. Anima, não? Eu falei Anima. É Anima, né? Tá certo. E aqui, manos, a quest semanal. Espero que essa semana seja uma quest boa. Vamos pegar? 5 masmorras de caminhada temporal. Ela vai me dar um item, item level 200. Isso aqui é sensacional pra gente poder upar o item level do nosso boneco, mano. 5 masmorras de caminhada temporal. Se você fizer uma por dia, você nem sente. E é muito boa. É... Vamos abrir, então. É um baúzinho mais dois, então eu vou ter uma... Apenas uma recompensa pra escolher. Depois eu tenho que pegar essa missão aqui, ó, que eu falei pra vocês. Uma recompensa. E é um Trinket. Um Trinket 200. Que já vai melhorar muito, né? Aceleração... Aceleração e intelecto. Qual que eu tô pior? Aceleração. É, o intelecto seria muito bom, né, cara? Aceleração e intelecto é sempre bom, né? Vamos pegar ele. A gente tem a opção também de coletar Estígia no lugar de coletar o item, mas como a gente precisa de item level, a gente seleciona... Que coisa. Qual que foi... Equipado. Suas habilidades de dano têm chance de conjurar uma póstula espumante para lutar ao seu lado, causando 1435 de dano de natureza ao alvo. Depende da frequência que ela vai... Estumorar isso aqui, né? Agora eu posso tirar meu Trinket PVP. Eu só tinha Trinket PVP. Beleza. Agora eu tenho que montar uma Buildzinha PVP e PVE, né? Eu tenho que pegar outro Trinket para poder colocar no lugar desse aqui, mas por enquanto eu vou deixar ele porque ele tá me dando intelecto. Esse tá me dando intelecto. Eu poderia colocar um que dá aceleração e o outro dá intelecto. Beleza. Aí fica um de cada. Né? Mas se eu for... Logicamente, se eu for jogar PVP, esse aqui é mais importante que o outro. Uma coisa que pode facilitar para vocês, por exemplo... Ah, mas Hooligans, eu jogo de Fire e eu jogo de Frost em PVE. E, por exemplo, eu tenho que ficar trocando item um por um toda hora. Tem hora que eu não consigo montar meu set direito. O que eu faço? Cara, não sei se vocês já clicaram nessas abinhas que tem aqui. Quando você entra nessa aba, existem opções de você mudar o seu set. Né? E, basicamente, você equipa ele. Né? Você pode vir aqui, por exemplo, Ah, vou mudar. Vou colocar esse outro anel aqui. Pá, coloquei. Mas acho que não vai colocar porque é igual. Aí você vem aqui e põe novo conjunto. Aí você põe Mage PVE, por exemplo, né? Mage Frost PVE. Frost, 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 PVE. E aí você seleciona um... Será que tem uma habilidade de gelo? Alguma coisa aqui para a gente poder diferenciar? Não, né? A gente procura, nunca aparece. É o que a gente quer. Mas aí, por exemplo, eu posso colocar esse aqui, esse símbolo. Aí eu deixo... Beleza. O símbolo não interfere em nada, mas está salvo. Toda vez que eu alterar, você tem que lembrar de vir aqui e salvar, porque senão o set não vai ficar atualizado, né? Você tem que ir toda vez. Ah, alterei uma peça. Vamos supor aqui que eu vim aqui e mudei o trinket. Aí eu tenho que vir aqui e clicar e clicar em salvar, porque aí da próxima vez que você equipar, ele já vai equipar o que está salvo, né? Olha lá. Equipei o negócio errado. Beleza. Mas... Agora está... Beleza. Perfeito. Manos, esse então foi a abertura de baú do nosso Magezinho. Eu só vou aproveitar e descer aqui rapidinho. Prometo para vocês, não é para enrolar o vídeo, mas é só para eu não esquecer, porque eu tenho a grande tendência de... Depois que eu venho com o personagem, eu pego o baú, eu vou fazer as coisas do pacto, vou fazer missões, esse tipo de coisa, e eu abandono as missões. O bom é que a gente vai ver quais são as duas... as duas DGs que a gente vai ter que fazer para poder pegar um animazinho. Profundeza sanguinária, né? Isso aqui, além de dar um animazinho para a gente pôr no pacto, ela ainda dá reputação. Então, essas duas passam toda semana. Mas faz depois que você for lá no seu pacto e pegar a missão de... Ah, ainda tem o boss mundial, né? Também. Deixa eu ver aqui. Essa semana o boss está... De novo? Não é esse boss aqui não, né? Ah, não. Esse aqui é... Ah, o semana o boss está em Heaven Draft. E a gente já pega mais 250 de anima aqui. Vai no seu pacto, pega tudo que você tem que pegar e depois você vai fazer essas missões de anima para você já poder ir escalando naquela questzinha que você tem que juntar mil de anima toda semana, tá? Eu vou desconectar aqui do meijizinho e vamos para o nosso main personagem, né? Vamos... Ele também, caras. Eu peço desculpa para vocês, ele não está com um baú tão bom, não. O baúzinho dele é um 8. Eu já fiz... O máximo que eu fiz de uma Asmurra Mítica até agora foi uma 8, mas eu confesso para vocês que foi por uma falta de vontade minha. Eu acho que eu desanimei um pouco de jogar de Enhancer em Mítica. Né? Porque está meio complicado para me ler. E também porque eu sou ruim, né? Fazer o quê? Cada um tem os seus probleminhas. E aí eu mudei para Healer. Eu mudei para Healer essa semana de novo. E como eu estou com o pacto do Ventir, que é o bis para Healer, então eu não tenho muito prejuízo, né? Agora, se eu quisesse voltar para Elemental, eu tinha que ir lá e mudar o pacto para... Reventreth, não. Para Maldraxxus mais uma vez. Eu estava conversando com um inscrito hoje e o inscrito me falou que se eu voltar para um pacto que eu já tinha upado, eu não perco o que eu já tinha upado. Ele basicamente só vai trocar. Isso é importante. Isso aí seria muito bom, né? Mas eu não quero arriscar por enquanto e eu estou feliz jogando de Healer. Pelo menos eu acho que de Healer eu vou conseguir escalar um pouquinho mais. Vamos ver aqui quanto eu estou de item level? Eu estou 1.99 de item level. Meus atributos estão errados, né? Porque de Healer geralmente aceleração é crítico ou versa, né? Mas o último que a gente tem que focar é maestria. Healer de maestria não presta. O Xamã, no caso, ele não presta, né? A maestria, ele ajuda a gente a curar a pessoa que tomou muito dano. Até vou ler para vocês. Aumenta em 47.6% a cura de seus feitiços com base nos pontos de vida atuais do seu alvo. Alvos com menos vida recebem mais cura. Então, isso aqui é para poder dar aquele pump que o Xamã, vocês sabem que tem na cura. Alguém está morrendo ele vai lá e casta uma maré curativa pá, já dá um crítico gigantesco e o cara se cura. Mas, manos, é bom você ter um heal não tão de burst, sabe? Um burst de cura. Você tem que ter uma cura constante para você curar legal e isso, a versatilidade é muito importante você ter. Sem contar que para o PVP versatilidade é um milhão de vezes mais importante que a maestria, né? Então, vamos... Ah, eu estou indo para o lugar errado. Calma. Take it easy. Take it easy, boys. Tem que lembrar de lá no meu pacto também. Aqui, o que mais? Já peguei a missão de PVP tem que pegar a missão aqui embaixo. Eu vou ali pegar a missão primeiro. Ah, tinha outra missão aqui, ó. O zelador. Deve ser a missão de Torgashi. Eu vou ali pegar só para fazer um suspense para vocês. Rapidinho. O bom é que essas classes elas têm um pouquinho de mobilidade. E uma coisa legal que vocês podem baixar também para ajudar a traquear os status do seu personagem essa Wikiauras aqui, ó. Eu não tenho o link. Eu vou pôr o link na descrição do vídeo da Wikiauras. Mas caso eu não colocar... Se eu esquecer por um acaso é só você ir no site wago.io e colocar status... Botar na barrinha de pesquisa lá status. Wikiaura de status. Status. Status, né? Coloca em inglês que vai aparecer. Aí a primeira Wikiaura você já pode importar que vai estar funcionando. Já fica a dica para os senhores. Chique! Então, agora sem mais delongas sem mais suspense a gente vai lá abrir o nosso baúzinho da mais oito que a gente fez essa semana. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, é bom que eu já mostro para vocês como é que está meu Hiderio. Tá bem precário, bem tristinho. 534 para um nível que a gente está na expansão, né? Tem gente... Eu não fiz nenhuma mais 10 ainda. Me envergonho de falar isso como criador de conteúdo. O mínimo que eu poderia ter feito para a minha audiência é ter feito uma pedra-chave mais 10, né? Mas eu estou com planos aí de focar demais. Eu não estou nem achando o caminho, quanto mais fazer uma mais 10 de focar e logo logo trazer esse conteúdo, né? A gente precisa de um pouquinho mais de força de vontade. Na verdade de empenho da minha parte para com pedra-chave e mito. Eu acho que de healer eu vou ter mais esse empenho. Beleza? Vamos pegar a missão aqui da cam... Isso aqui é muito bom, cara. 200, ó. Tem itens meus eu estou equipado para PvE? Muito bom. Eu estou curando os caras com item de PvP. Perfeito, Julians. É isso que acontece. É porque eu acho que eu estava fazendo a areninha 3x3 ontem. Eu acho que eu nem raidei essa semana então eu vou ter dois baús de mítica e acho que de PvP também não vai ter. Vai ser pouca coisa para a gente escolher. É, exatamente. Temos dois itens. Essa semana que vai entrar agora a minha meta é pegar pelo menos um baú de raid que não é difícil é matar os três primeiros bosses, tranquilo. Pegar todos de mítica e pegar pelo menos um de PvP, tá? Com o meu char principal. E o legal desses vídeos aqui de trazer eu abrindo baús da semana que ele vai me empenhar cada vez mais de trazer vários itens para a gente poder analisar. Então, peço que vocês apoiem esse projeto. Eu sei que muita gente gosta. Eu vou continuar fazendo e vai dar bom. Beleza? Vamos analisar aqui? 216 da 8 que eu fiz, né? Acerto crítico e aceleração. Muito bom, velho. Já gostei muito disso aqui. Meus outros anéis como é que estão? 200 e 200. E a gente tem um pescocinho de maestria e aceleração, né? Ele dá 1% de melhoria mas como eu já estou com maestria até o talo eu preciso de acerto crítico e aceleração, cara. Preciso muito. Esse item aqui veio a calhar mas vamos ver qual dos dois a gente vai tirar. Né? Ou a gente tem um anel aqui. Deixa eu equipar meus trinkets. Ó, vamos colocar esse aqui que é de PVE e esse aqui também que é de PVE. Vou para 200 de item level. Meus status 14% de acerto crítico. Aceleração minha não está tão boa. Eu acho que uns 15% de aceleração seria legal, sabe? Mas eu acho que eu tenho que mudar por exemplo itens que eu estava jogando de aperfeiçoamento. Eu tenho que colocar isso aqui, ó. Tá vendo que tem encantado mais 15 de agilidade? Eu tenho que ir ali e colocar um encantamentinho diferente que não seja esse. Ó, tá vendo? Isso aqui é coisa que não pode acontecer. Se você está almejando fazer pedra mais 10 você tem que ir lá e colocar o engaste no seu item. Né? Tem que... Não custa caro, mano. Mas isso aqui é só uma falta de atenção minha. Provavelmente eu vou colocar mais uma pedrinha diversa igual está nesse item aqui, ó. Mais 16 de versatilidade. Para poder aumentar o nosso sustenzinho. Aumenta a cura que a gente realiza, né? E no caso eu acho que o dano que a gente causa também. Cura realizada e o dano causado. Como eu não bato muito é para curar os amiguinhos. É... Beleza? Estamos aqui com os itens. Lembrar... Vamos ver aqui, ó. Esse dá versa e maestria. Esse dá... Acerto crítico e versa. Eu... Esses itens... Por exemplo que tem versatilidade mas ele dá muita versa, mano. Meu Deus. Eu vou perder versa pra caramba. Ele dá muita versa. Mas o status versa e maestria não é legal ter junto. É sempre bom ter acerto crítico e versatilidade. Aceleração e versatilidade. Não tipo... Versa e maestria. Que no caso eles são meio que dois atributos que não se bicam, sabe? Tipo... São dois atributos que eu acredito que são muito fortes. Cada um ele tem uma função. Vamos dizer assim. Cada um desses dois atributos versatilidade e maestria eles possuem uma função diferente. Uma build diferente que você quer construir no seu personagem. Então quando vem os dois itens com esses dois e não tem nenhum outro atributo pra poder acompanhar eu acho que não é tão bom. Pode ser impressão minha mas se você tiver uma opinião diferente e vamos ver como é que a gente vai ficar. Só deixa nos comentários que vai ser legal a gente discutir a respeito do assunto. Cadê o item que eu peguei? Esse anelzinho aqui. Acerto crítico e aceleração eu vou colocar em cima do versatilidade e maestria. Eu perdi 3% de versa. Como é que foi mesmo o negócio? Eu perdi 3% de versa mas eu ganhei bastante acerto crítico e aceleração minha como é que o que aconteceu? E a aceleração minha aumentou. E se eu colocar esse aqui no lugar desse aqui? É esse mesmo. Aí não fica bom. Não fica bom nem um pouco porque eu nossa minha versa parece que cai mais ainda. Não, 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 não. É isso, guys. É isso. A gente a gente vai perder. Eu tava com 50, né? Praticamente 50. Deixa eu voltar aqui só pra conferir. 48, mano. 48 de coisa a gente precisa putz, velho. Que dó, hein? Ah, não. Aqui tá errado. Baixou um pouco. Aumentou meu acerto crítico. Aumentou um pouquinho a aceleração. Perdi versa e perdi maestria. Se eu não me engano. Mas são coisas que a gente precisa fazer quando você tá buildando seu personagem, né, mano? Eu tipo eu vou perder um pouquinho de versa aqui beleza, mas aí eu vou lá agora vou botar uma pedrinha de versa, né? Vou comprar uma pedrinha de versa vou encantar o anel tá vendo? 16 de aceleração eu posso colocar mais um encantamento de aceleração nesse anel aqui pra poder aumentar aqui a minha porque aceleração, né? No caso é a velocidade com que você casta skill no caso do druid é a velocidade que os hotzinhos dele vão pipocando na cabeça das pessoas então aceleração pra healer é uma coisa importante a única coisa que você tem que tomar cuidado com aceleração quando você tá falando de healer é que se você ficar castando magia que nem um doido beleza, aceleração espuma tá muito rápido pá, pá, pá você topou a vida do tanque mas olha a sua mana olha o que já aconteceu tipo 4 skills que eu utilizei, ó quanto mais aceleração mais vai ser a velocidade que você vai esgotar a sua mana, mano então o xamã é bom porque ele tem o escudinho, né? e caso a mana fique escassa ele ainda consegue colocar esse totem que dá uma recuperada de mana existe um... como é que fala? um poder lendário, né? esse aqui que quando você utiliza o totem de mana reduz 50% o tempo de lançamento de onda curativa, né? que a onda curativa é a nossa skill que demora um pouco mais mas ela cura de acordo ó, eu acho que ela cura menos do que a maré curei maré 4.2 critou 8 ó, 4 é, a onda tá curando eu acho que ela é mais difícil de critar se bobear mas ela tá curando a mesma coisa que a maré sem... e aí ele diminui o cast o bom de usar onda curativa me perguntaram na live isso uma vez e eu acho prudente responder aqui é, maré curativa e onda curativa qual a diferença? onda curativa você casta ela um pouquinho mais devagar a gente viu que a cura delas é parecida o maré curativa aparentemente ele crita mais fácil né? vamos ver ó, 4.100 4.100 mas eu gasto muita mana spamando maré curativa vocês estão vendo aqui em cima da minha cabeça isso não é minha cabeça não né? eu tenho que ajeitar porque tá atrás do negócio desculpa gente mas conforme eu for spamando maré curativa minha mana vai embora com a onda a mana ela não cai tanto ela cai menos então quando você vê que você tá conseguindo curar de boa usa a onda você vê que o negócio tá crítico usa maré taca o... a skill instantânea puxa um totem e o legal de curar de xamã é que por exemplo você pode usar o totem nesse pool porque tava pesado aí no próximo mano você vê que tá tomando muito dano mete um link aí cara pelo amor de Deus se você for um DPS ranged entra no link cara você vê que tá todo mundo tomando dano não é porque você não tá perdendo dano perdendo vida que você não tem que entrar no link entra dentro dele porque o que ele faz ele iguala a vida de todo mundo e todo mundo que tá tomando dano recebe junto sabe? vai abaixando a vida junto de todo mundo e aí facilita a vida do healer se o tanque tiver com tipo 1% de vida e entrar 2 pessoas 3 pessoas que tá full a vida do tanque automaticamente vai curar o tanto pra poder nivelar então é imprescindível você entrar dentro do soul link é soul link que chama mesmo totem de vínculo do espírito é isso mesmo pra poder ajudar a sua PT mesmo que você esteja sem tomar dano você tá aqui não tá levando dano de nada tá só batendo entra dá um passinho pra frente e ajuda os healers agradecem beleza? e a última coisa se você estiver num pool também acabou de usar os dois recursos tá num pool pá ascendência automaticamente ela já vai curar a galera do seu canto você vai curar mais né tipo eu acho que continua eu acho que ela cura não é a sensação que eu tenho é que cura muito mais né ela cura em dobro ó aumentou um pouquinho a cura ó lá 6k 8k critô 7k então é isso tá manos então aproveitei pra falar um pouquinho pra vocês é isso aqui também reduz o custo né da onda curativa e da cura encadeada são duas então toda vez que eu espalmar a cada acho que 3 minutos eu vou poder usar o efeito do totem que eu vou ao momento que eu pus o totem eu vou poder espalhar mais que o que nem louco então isso aqui pra mim é muito bom mas pro pvp esse aqui é o melhor porque você coloca o escudo e o alvo do seu escudo ele é beneficiado né ele aumenta a cura em 150% e tudo então são diferentes eu acho que eu vou ter que criar os dois um pra cada coisa o ruim o ruim é que cada um vai no lugar esse vai torcer costa e esse vai perna e costa ah eu posso fazer costas aí eu crio os dois costas e aí quando eu for trocar eu não preciso ter um item diferente interessante nice nice bom intercâmbio é isso beleza meus manos esse foi o vídeo abrindo os baús vai ser o primeiro vídeo de Shadowlands né eu vou até colocar no título abrindo baús da semana primeiro de Shadowlands alguma coisa do gênero é acho que eu ensinei algumas coisas legais aqui talvez vocês não sei lá às vezes vocês não sabiam desse recurso às vezes vocês não sabem como é que o Shaman Healer funciona então falei um pouquinho dos status né a gente deu uma analisada e nos próximos vídeos eu prometo que eu vou melhorando as informações que eu vou trazendo pra vocês aqui lembrando que essa semana eu vou dar um pouco mais de gás pra poder abrir mais baús agora vai se tornar interessante né eu ter vários baús pra poder escolher o item pra vocês poderem sugerir também ah Rulinha você escolheu o item errado cara você é muito burro vai ser interessante beleza então manos obrigado por ter assistido e moçada eu queria finalizar esse vídeo aqui agradecendo ao Dan ao Teus Lives o Rui Alves conhecido como Ajax Edielson Gonzaga Grubus Gameplay e o Felipe Regis que são os membros aqui e ajudam a gente na manutenção do canal e a continuar trazendo conteúdo de qualidade pra todos beleza muito obrigado membros e tenho certeza que vocês fazem toda a diferença valeu galera e aí e aí e aí